Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, reviravolta, o bicho tá pegando fogo, alguns militares se revoltando ali no nosso vizinho, né, rapaz, eu não sei aonde isso vai parar, né, muita gente, muitos jornalistas, na verdade se divergem muito, né, alguns já perderam a esperança, outros acreditam em alguma coisa, vamos ver, né, só o tempo vai dizer se esse povo vai ser livre ou não, livre é como eles falam, né, a gente tá aqui pedindo a Deus, torcendo pra que tudo dê certo, pra que eles se livrem dessa situação, mas tá tendo treta pesada aí entre os stakes e os caras lá, hein, mandando o recado de lá pra cá, recado daqui pra lá e vamos lá assistir mais um vídeo, já amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, dá essa força pra gente. Procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, respondeu a declaração do secretário-geral da OEA, Luís Almagro, sobre um pedido de prisão de Nicolás Maduro ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Em entrevista a jornalistas nessa quinta-feira, o PGR venezuelano classificou a OEA como um fantoche dos Estados Unidos. Ontem, o governo norte-americano declarou publicamente que Nicolás Maduro perdeu a eleição pra Edmundo Gonçalves. Segundo o documento do Departamento de Estado, existem mais evidências suficientes da derrota do ditador. Na sexta-feira, dois países sul-americanos seguiram o posicionamento dos Estados Unidos e reconheceram a vitória de Edmundo Gonçalves. A chanceler da Argentina, Diana Mondino, explicou que a decisão foi tomada depois da publicação das atas eleitorais do país no site criado pela oposição. O Uruguai, governado pelo presidente Luiz Alberto Lacage Pou, também reconheceu a vitória de Gonçalves. Na Rede X, o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Omar Paganini, disse esperar que a vontade do povo venezuelano seja respeitada. Carlos Caute, muito boa noite hoje de modo remoto aqui conosco, seja bem-vindo, quero ouvi-lo aí, você que é professor de Relações Internacionais. Caute, qual é o peso, o que representa aí essa declaração dos Estados Unidos reconhecendo a vitória do opositor Edmundo Gonçalves, agora com o reforço também da Argentina e do Uruguai, reconhecendo que quem ganhou as eleições no último domingo foi a oposição e não Nicolás Maduro. E também sobre esse pedido de prisão da OEA, o que você acha que pode, qual o desdobramento desse pedido de prisão? Paula, esta decisão dos Estados Unidos aumenta ainda mais, e dos países aqui da região aumentam ainda mais, o isolamento de Nicolás Maduro. Muito boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, mestre Alexandre Garcia. Boa noite, Pioto. Boa noite ao nosso público. Cada vez mais, Nicolás Maduro e o regime bolivariano na Venezuela, essa brutal ditadura, provavelmente hoje a mais brutal das ditaduras que temos na América Latina, consegue até superar Cuba em alguns momentos, é hoje o regime, hoje o regime de Maduro é o mais odiado governo do hemisfério ocidental. Tem uma ampla concorrência com a Nicarágua e com Cuba, curiosamente todos os governos muito amigos do atual presidente brasileiro, do presidente Lula, e governos que têm o apoio de muitos partidos da esquerda brasileira. Mas essa decisão dos Estados Unidos demonstra que, em primeiro lugar, os americanos sabem muito bem e reconhecem que houve uma fraude eleitoral, eles têm informações de que o candidato da oposição ganhou e ganhou de lavada em relação ao Nicolás Maduro e estão mostrando isso ao mundo. O próprio Biden informou o Lula, durante a conversa que eles tiveram poucos dias atrás, de que ele iria desconhecer o resultado das eleições e ia indicar o vencedor, ou seja, ia reconhecer que o vencedor foi o candidato da oposição. O Lula, evidentemente, fez vista grossa, fez de conta que não ouviu, e se limitou, junto com a Colômbia e o México, a pedir uma análise das atas. Inclusive, eu só queria me juntar ao Pioto, nessa semelhança com outro país aqui da região, parabenizando até a Venezuela, porque pelo menos eles têm atas nas urnas eletrônicas, pelo menos eles têm documentos que saem das urnas eletrônicas, que podem verificar como é que foi o resultado. Exatamente os documentos que o Nicolás Maduro não quer mostrar para a opinião pública do seu país e do mundo. Outros países da região que usam urna eletrônica, curiosamente, não têm atas, assim, dessa forma tão imediata. Os recibinhos, né? Alguns têm, outros não, mas enfim, vão entrar nessa polêmica. Mas a questão é que, de fato, a Venezuela é cada vez mais isolada, se torna um regime párea, e, do ponto de vista internacional, ela vai ter sérios problemas se os americanos reaplicarem sanções internacionais. O resultado das eleições, inclusive, da Venezuela, essa fraude descarada, foi mais um tapa na cara para a administração americana, de Joe Biden, que tentou eliminar as sanções, ou pelo menos dar um alívio nas sanções internacionais, achando que Nicolás Maduro se tornaria um democrata britânico do século XIX. Não, ele continuou sendo um ditador brutal do século XXI, sanguinário, que está matando a sua população, e agora Joe Biden vai ser obrigado a reintroduzir sanções ainda mais duras daquelas que ele tentou retirar nos últimos meses, nos últimos anos. Ou seja, é um balde de água fria, aquilo que aconteceu na Venezuela, é um balde de água fria para todas as chancelarias aqui do continente americano, que achavam que tinha como dialogar com Nicolás Maduro, que, no final das contas, ele era apenas um companheiro que está errando, né? É um companheiro que erra. Tem gente que se descascou as mãos aplaudindo Nicolás Maduro só pelo fato de ter convocado eleições como se fosse uma concessão ao seu povo e não um dever como governante, que se diz, democrático mesmo não sendo. Então, essas eleições, essa fraude eleitoral, foram um grande balde de água fria nas chancelarias de todo o hemisfério ocidental, principalmente as de esquerda, que perceberam que estão lidando com um ditador e não com um companheiro que simplesmente tem alguns momentos assim. Fora da curva, vamos dizer assim. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela divulgou nesta sexta um novo boletim dos resultados da eleição do último domingo, agora com 96,87% dos votos apurados. Mais uma vez, o CNE não mostrou as atas que poderiam comprovar a contagem. Desta vez, Maduro aparece à frente com 51,95% dos votos. O candidato da oposição, Edmundo Gonçalves, aparece com 43,18% dos votos. Quem divulgou os números foi Elvis Amoroso, presidente do CNE e ex-deputado do Partido Socialista Unido da Venezuela, partido do ditador Nicolás Maduro. Alexandre, um novo boletim foi apresentado pelo Conselho Nacional Eleitoral, equivalente ao nosso TSE, nossa Justiça Eleitoral. Mas, curiosamente, os resultados são muito similares ao que foi apresentado já na segunda-feira. O Nicolás Maduro aparece com 51,95% e Edmundo Gonçalves com 43,18%. Mas, curiosamente, as atas não foram apresentadas e o prazo legal de 72 horas já expirou há dois dias. Quer dizer, não tem mais validade mesmo se for apresentada agora, né, Alexandre? Eles estão tão enrolados que estão abrindo a farsa. Isso é uma farsa. O resultado de 51,21% foi proclamado. Então, o proclamado já não está mais, está desproclamado. Já é outro resultado agora. É uma coisa incrível. E aí, essa comissão eleitoral... Olha só, eu anotei aqui duas frases que a gente ouviu há pouco do Maduro, que nós mostramos. Não haverá perdão, diz ele. Portanto, ele é o juiz supremo. Não existe justiça na Venezuela. Ele é a justiça. Ele declara que não haverá perdão. Isso é uma decisão de juiz. Bom, e outra coisa, pelo menos essa, né, ele acredita que... Ele não acredita na tese de golpe dia 8 de janeiro no Brasil. Foi o que ele disse aqui. É o primeiro golpe cibernético da história da humanidade. Agora, que as pessoas se fotografavam mostrando que estavam lá fazendo manifestações. Isso aconteceu muito no dia 8 de janeiro. Pessoas que foram presas porque elas próprias postaram que estavam lá dentro do palácio, que escreveu com batom, perdeu o Mané. Mas ele não considera aquilo que aqui no Brasil tem gente que considera que foi tentativa de golpe. Ele não considera. Diz que o primeiro é lá da Venezuela. Agora, essas mudanças... Gente, o Centro Carton, que é lá do ex-presidente Jimmy Carton, o presidente de honra, foi chamado no Acordo de Barbados, em outubro. Então, foi uma farsa, aproveitando-se da ingenuidade ou da má intenção de quem participou disso. Da ingenuidade e da má intenção. Aí todo mundo foi lá em Barbados, assinou, Puxa, vai ter eleição na Venezuela. Maduro caiu na democracia, finalmente vai fazer eleição para decidir o seu futuro. Eu fui um dos que acreditou ingenuamente. É um pecado mortal para jornalista ser ingênuo. Jornalista tem que ser cético, tem que duvidar de tudo. Mas, enfim, a gente queria... Era esperança, brasileira, profissão de esperança. Talvez dê certo. Claro que não. Mas chamaram o Centro Carton para atestar. Lá na cabeça dele, provavelmente, eu vou trazer os gringos para cá e eles vão ver, vão atestar a minha vitória. Que essa já está certa, já está prevista e tudo isso. Só que não. O Centro Carton faz uma declaração contundente. O Centro Carton não pôde verificar ou corroborar a autenticidade dos resultados proclamados. E agora eles confirmam. Já estava proclamado, mas tem outra proclamação. É uma farsa. Só não é comédia porque é triste. É muito triste. Mais triste ainda para o povo venezuelano, que está sendo morto, encarcerado e vilipendiado na sua vontade, democrática, de eleger um presidente. Pois é, Ana. A gente traz essa informação que um novo boletim foi apresentado pelo CNE, pelo Conselho Nacional Eleitoral, mas, novamente, as atas não apareceram. Apenas a oposição, que já divulgou essas atas, foi criada a líder da oposição, criou um site para divulgar as atas eleitorais, já desde o começo da semana, que mostram, então, a vitória de Edmundo Gonçalves. Mas queria te perguntar um pouco sobre essa declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, admitindo e dizendo que Edmundo Gonçalves obteve a maior parte dos votos e foi o vencedor nas eleições da Venezuela. Como é que foi a repercussão dessa declaração, Ana? Paula, a repercussão... Eu mencionei essa semana aqui, até colocamos no ar um vídeo, se a produção quiser resgatar aí, um vídeo de 2020, Donald Trump ainda era o presidente, e num cenário totalmente dividido, politicamente, aqui nos Estados Unidos, com embates, assim, poucas coisas passavam no Congresso, quando a Câmara voltou para o poder dos democratas, cenário completamente polarizado, e teve um momento apenas que democratas e republicanos levantaram e aplaudiram de pé quando Donald Trump anunciou que Juan Guaidó estava no Senado americano, ouvindo ali presencialmente o discurso do Donald Trump, o discurso do Estado da União, que todo presidente está aí na nossa tela, todo presidente, ele proclama mais ou menos ali em fevereiro. Ali nós temos na tela o vice-presidente Mike Pence, que normalmente é o presidente do Senado, normalmente não, todo vice-presidente é o presidente do Senado, Nancy Pelosi, presidente da Câmara, e quando Donald Trump chama Juan Guaidó, o Senado ali inteiro, democratas e republicanos, se unem para aplaudir de pé o que eles consideraram, os americanos consideraram o presidente interino da Venezuela. Então, esse é um assunto que une democratas e republicanos. Há uma ditadura em curso na Venezuela, e a declaração do Departamento de Estado simplesmente mostra que essa prerrogativa, essa premissa, vai continuar sendo o pilar diplomático em relação ao que é de fato o que acontece na Venezuela. O que vai acontecer, Paula, de fato, ações mais diretas, ninguém sabe, porque os americanos têm um grande problema aqui até 5 de janeiro, que é a eleição americana. Agora, quando o Donald, quando, perdão, Joe Biden entrou na Casa Branca e ele fechou os poços de extração de petróleo em terras federais e perdeu essa independência energética, petrolífera, teve até que pedir para a OPEP aumentar a produção dos barris de petróleo, Joe Biden teve que bater na Venezuela também e teve que comprar o petróleo de lá. E aí o ditador, Nicolás Maduro, disse, tá, mas e as sanções, como é que elas ficam? E Joe Biden prometeu levantar as sanções que os Estados Unidos tinham sobre a Venezuela, mas pediu também, em contraponto, eleições transparentes e livres na Venezuela, o que, claro, não aconteceu. Então, Paula, o que acontece agora é muito difícil, mas houve um impacto político em relação à declaração oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Lembrando, Paula, que esse TSE venezuelano, os democratas tentaram implementar, colocar aqui na Constituição, um TSE americano. Logo que Joe Biden entrou na Casa Branca, os democratas que tinham a Casa e o Senado tentaram passar o famigerado HR1, que era um projeto para a nacionalização das eleições presidenciais e a criação de um tribunal superior eleitoral para essas eleições. É claro que os americanos olharam para isso, até democratas na Casa, na Câmara, e disseram não. Isso aqui não vai acontecer, não, porque nós já vimos como isso funciona em outros países. Eu acho que isso vai ser levado aí um pouco em banho-maria até 5 de novembro, mas é óbvio que se Donald Trump vencer as eleições, mais sanções severas virão contra a Venezuela, até porque um dos pontos da campanha de Donald Trump é o chamado Drill Baby Drill, ou seja, voltar a explorar os poços de petróleo em terras federais e colocar a Venezuela aí de lado. Lembrando também, Paula, rapidamente, que o Nicolás Maduro continua na lista de procurados do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que pede aí milhões e milhões, se eu não me engano, 15 milhões de dólares pela cabeça do ditador. Enquanto alguns governos da América do Sul reconheceram a vitória de Edmundo Gonçalves, o governo brasileiro ainda não se pronunciou oficialmente. Celso Amorim, assessor especial de Lula, disse apenas até o momento que está decepcionado com a demora para a divulgação dos boletins das urnas eleitorais. Em entrevista à Rede TV, Amorim declarou ainda que no dia da eleição tudo transcorreu de forma tranquila e que a oposição não consegue provar a derrota de Maduro. Carlo Cauti, a questão que mais a oposição precisa para comprovar, fazer para comprovar a vitória, o contrário. Pois é, exatamente aquilo que a oposição pede e que o governo brasileiro está subitindo, de fato está subitindo. A própria presença de Celso Amorim lá na Venezuela foi uma forma de legitimação do regime venezuelano. Celso Amorim se recusou a encontrar a líder, de fato, da oposição, Maria Corina Machado, ele se recusou mesmo, não é que ele não teve ocasião, se recusou a encontrá-la. Demorou dias para encontrar Nicolás Maduro. Então, Celso Amorim basicamente estava lá simplesmente para dizer que está tudo bem, obrigado, e a gente está vendo aqui que as coisas estão ocorrendo de forma regular. Até porque, se isso não tivesse ocorrido como não ocorreram, se esperava que Celso Amorim gritasse o abuso, gritasse a fraude, gritasse a lições ilegítimas, ilegais, coisa que Celso Amorim não fez. Isso vai pesar na memória, vai pesar naquilo que a história vai lembrar de Celso Amorim, que foi, teve uma carreira diplomática, até brilhante em alguns aspectos, e foi duas vezes ministro das relações exteriores em governos diferentes para o ministro da defesa e agora está terminando sua vida na infâmia, de fato. Mas na mente desse cidadão aí, desse senhor, para não falar outras coisas, vocês podem comentar aí as coisas que eu queria dizer aqui. na mente dele, o que é provar que o outro não ganhou? Porque se você está com as tais atas e você as divulga, isso é prova, gente, é mais do que prova, né? Eu tenho um comprovante, fui no mercado, vamos lá, fui ali no mercado, comprei um negócio, a mulher vai me dar um papel, um papelzinho, comprovante do que você pagou, aí você sai de lá com o comprovante, com a sacolinha das coisas que você comprou, certo? Ah, preciso trocar, comprei errado, o que você faz? Oh, dono, oh, moço, oh, sei lá, quem, eu vim aqui trocar esse produto porque eu comprei errado, ou então porque ele está vencido. Ah, mas cadê o comprovante que você comprou aqui? Ah, não, está aqui. pronto, gente, não precisa aqui, ah, ela olha lá, é, realmente, colégio tal, aqui é colégio, né, colégio tal, como é o nome dos negócios que tem lá? Tem um monte de nome, né, sessão, não sei o que lá, é, foi aqui mesmo que você comprou, hein, realmente, esse comprovante aqui, ele é verdadeiro, é, vai lá e troca, simples, mas, segundo esse, é, não tem pró, ai, depois eles vêm falar que é discurso de ódio, mas não tem como, é discurso de ódio, não tem como, meu Deus do céu, cara, eles querem forçar ao cara a ganhar lá, eles querem forçar mesmo que isso custe aí a, 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 manche, né, não sei o que dá pra manchar mais nesse governo, mas se tiver alguma coisa pra ser manchada a mais, eu, eu desconheço, né, mas tá difícil, tá difícil, meus amigos, que que é isso, véi, pelo amor de Deus, o que precisa para, agora se fosse Bolsonaro, meu irmão, ela era lapada na hora, né, lá o Brasil já teria votado a favor da, da sanção, e faltou, é Brasil, Colômbia e outro país lá que não votou, né, que não quis votar, e faltou um voto só, se o Brasil tivesse votado, já ia dar ruim pra esse cara aí, bandido, né, esse cara é um bandido, bandido, terrorista, dá pra colocar várias categorias nele aí, né, o cara que mata seu próprio, seu próprio povo, e que faz o que ele fez aí, não dá pra chamar de outro nome, não dá pra chamar de amiguinho, né, amiguinho do Barbudinho, ele é amigo do Barbudinho, venezuelanos, vão às ruas em Brasília, testar contra resultado, é, meus amigos, coitado desse povo, né, aí vai sair mais, uma quantidade gigantesca, né, desse povo, do seu país, porque não vão aguentar, não vão conseguir, se manter lá, e vamos ver se vai ter alguém corajoso, como a história sempre mostrou que teve, né, sempre teve um corajoso, sempre teve um, se revoltou, e foi lá, e deu um chá de camomila, um calmante, ele acabou adormecendo, né, e um sono profundo, senador dos Estados Unidos, exceceu na Congresso, por autorização para atacar Irã, vixi, eita, provocou um debate intenso, ao solicitar o Congresso dos Estados Unidos, vixi, isso aqui é, terceira guerra, cresceu, 847%, em dois anos, candidato, a Prefeitura de São Paulo do Loburo, declara patrimônio à justiça, em dois anos, o patrimônio dele cresceu 847%, cresceu oito vezes em dois anos, investiu em que? pirâmide? Ai, ai, eu diga nada, né, do outro lado, lá tudo pode, guerra cibernética, grupo Anonymous, lança ataque contra o governo de Nicolas Maduro, O famoso grupo de Hacker revelou que nas últimas 72 horas conseguiu retirar mais de 725 sites governamentais venezuelanos do ar, eles declararam que aproximadamente 75% desses sites estão fora de funcionamento, esse incidente marca o início de uma guerra cibernética contra o governo de Nicolas Maduro, em uma manipulação nas redes sociais, o Anonymous enfatizou que suas ações são uma resposta às recentes eleições que reelegeram Nicolas Maduro para o terceiro mandato de seis anos, a situação na Venezuela permanece tensa com consequências globais. o Anonymous já está pelo site aqui, né? CNE não divulga atas e retira vitória e reitera a vitória de Maduro na Venezuela. Busque expõe recompensa milionária para quem capturar Nicolas Maduro. quanto que é que há? 15 milhões 15 milhões vezes 5 75 milhões de reais. E ele não está só 5, né? Estou jogando por baixo, o dólar está 5,70, então vai dar mais de 80 milhões de reais. 80 milhões de reais pela cabeça do verde, né? A gente não reconhece, não adianta nada todo mundo reconhecer se ninguém fizer nada, né? Não adianta muita coisa, não. Vamos torcer para que alguém faça alguma coisa.